A agência espacial russa Roscosmos anunciou que a primeira sonda lunar lançada pela Rússia em quase meio século entrou na órbita da Lua com sucesso nesta quarta-feira. O lançamento do módulo Luna 25 é a primeira missão russa em direção à Lua desde 1976, época em que a antiga União Soviética estava na vanguarda da conquista espacial. A assessoria de imprensa da Roscosmos afirmou que todos os sistemas da sonda funcionam normalmente e a comunicação com ela é estável. A operação foi realizada com a ajuda do motor da Luna 25, que foi ativado duas vezes, a primeira por 243 segundos e a segunda por 76 segundos. A sonda vai orbitar a cerca de 100 quilômetros da superfície antes de pousar na cratera de Boguslavski, no Polo Sul, programado para segunda-feira. O foguete Soyuz, que impulsionou o módulo de 800 quilos, decolou da base espacial de Vostosny, no extremo leste russo, em 11 de agosto. A missão busca dar um novo impulso ao setor espacial da Rússia, que enfrenta dificuldades de inovação e falta de financiamento, além de ter sido abalado por escândalos de corrupção e isolado pela invasão da Ucrânia.